Relacionado ao estudante Timor-Ruã-Naysanul Resingito, em uma oração de edadão que retângela a isolamento do seu governo sinês e a cidade de Wuhan, província de Humbay, e a quarta-feira, o Conselho de Ministros aprova uma resolução do governo que apresenta o seu ministro de Negócios Estrangeiros na cooperação de Luiz Zubabo Soares para facilitar a evacuação do estudante Timor-Ruã-Naysan em Pequim, no Sãngai. Resolução do governo Timor-Leste para a evacuação do estudante Timor-Ruã-Naysan que causou esse vírus Corona no estado de Espanha e cidade de Wuhan, no estado de Humbay, no estado de Humbay, e no estado de Humbay. A minha atua tem pedido por escrito para a província que não tem a resposta. Segundo, se for a resposta, o Conselho de Ministros aprova o orçamento de Itoã para fazer o seu trabalho. O Conselho de Ministros aprova o orçamento de Itoã-Naysan em Pequim, no estado de Humbay, 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 no estado de Humbay. Humbay, no estado de Humbay, no estado de Humbay, no estado de Humbay. Quando o estado de Humbay é feito, tem que ter uma quarantina de Itoã-Naysan em Pequim, por duas semanas. Então, o estado de Humbay é o orçamento de Humbay. Tem que ter uma reunião de Itoã-Naysan em Pequim, no estado de Humbay, no estado de Humbay. Tem que ter uma quarantina de Itoã-Naysan em Pequim. O equipamento de mediação da temperatura corporal do equipamento da proteção individual CIRA. O equipamento CIRAC necessita o reponto a entrada Timor-Leste-Nian onde há força de controle na identificação do vírus Corona. Além de não, a resolução nem mostra o poder da autoridade competente onde há o isolamento e o reposto da fronteira CIRA, o Harisfatting exclusivo, bem, não há nem uma qualidade, bem, já detecta uma ruma infetada do vírus Corona. Octaviano Gomes, Ferdi Suárez, Siemen